Que agora é o novo titular, o Gão? Zagueirácio! É novo titular? Zagueirácio! Ô Fabrício, barrou o Léo, é? A questão não é nem colocar o Léo no banco, né? Tanto o Léo, quanto o Dedé, o Kaká, o Edu, são caras que respeito bastante. Todo mundo tá aqui em prol do Cruzeiro pra ajudar. Sem dúvida nenhuma, fico feliz pelo momento que eu vivo, né? Acho que desde 2016, quando eu subi a maior sequência de jogos que eu tenho aqui, grato ao Abel pela confiança, por sempre acreditar no meu potencial e até ao Léo mesmo, pela experiência que ele tem, por conversar comigo, por me dar conselhos. Então são pessoas que eu tenho enorme gratidão por esse momento que eu vivo e todos têm parte nisso. Leopoldo Siqueira, antigamente o pessoal tinha muita dúvida a respeito do Fabrício Bruno e vi muitos companheiros aqui de bancada elogiar ele. E eu faço meia culpa também, porque eu era meio desconfiado também com ele. Mas agora que ele pegou uma sequência boa, né? E também teve seu valor lá, mostrado na Chapecoense. Mostra que a gente tem que ficar super seguro em relação aos nossos zagueiros. O Léo incontestável, né? Campeão, bicampeão brasileiro, 2014 titular. 2017, 2018, também campeão titular pela Copa do Brasil. E nós temos também agora o Fabrício Bruno e o Kaká, que são dois talentos excepcionais. Fabrício Bruno revelado pelo Cruzeiro. E agora nós temos aí esse grande valor, ou seja, na zaga tá tranquilo demais. E os números da zaga são ótimos. Eles são semelhantes ao do Flamengo. Agora o do ataque, Leopoldo, Siqueira... Agora, e vou te falar um negócio que os cruzeiros estão brigando comigo. Eu acho o Kaká melhor do que o Dedé. O Kaká é mais magro, ele é menor, mas ele é mais ágil. Pula alto e me lembra um pouco o Luizinho jogando bola, que era um cara que tinha muita técnica. Então tem que parar com esse tempo. Eu acho que o Kaká vai dar mais alegria para o Cruzeiro do que o pessoal pensa. Ok, daqui a pouquinho eu tenho mais informações para você, porque agora eu quero te perguntar o seguinte.